Hora de falar sobre o Palmeiras para repercutir algo que vem sendo muito debatido entre torcedores alviveres. O pessoal do site Go trouxe, nessa semana, a notícia de que o Manchester United tem interesse e já avançou nas tratativas pelo atleta. Entrei em contato com o dirigente importante do Palmeiras e essa pessoa assegurou que o Manchester United não fez sondagem nem proposta ao Palmeiras pelo Richard Rios. Nenhum contato com o clube inglês. Existiram sondagens, até agora, do Leicester e do Everton, do Manchester United. Informação da noite dessa segunda-feira, absolutamente nada. É óbvio que a partir do momento em que o pessoal do gol solta essa notícia, e isso repercute entre torcedores do Manchester United espalhados pelo mundo, isso acaba se tornando, para muita gente, uma verdade. Palmeiras assegura que não. E vou completar. A ideia da presidente Leila Pereira não é vender o Richard Rios nessa janela de transferência. A ideia, a intenção, o objetivo é segurar o máximo de atletas possíveis até a disputa do Super Mundial de clubes marcado para a próxima temporada. Existe um acordo de cavalheiros entre a Leila e o Abel para que o Palmeiras chegue muito forte para a disputa desse Mundial. E a continuidade do Richard Rios ajudaria bastante nesse projeto. Jogador que arrebentou com a camisa da Colômbia durante a Copa América, a América Atleta, que havia sido comprado pelo Palmeiras por apenas R$ 7,5 milhões. Hoje, no mínimo, R$ 120 milhões. Para vender.